As exportações do agronegócio atingiram um valor recorde de mais de 8 bilhões e 800 milhões de dólares em outubro. Os números do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento mostram que os principais destaques foram as carnes suína e de frango, soja e café. Outro dado positivo foi o aumento no valor bruto da produção, que é um indicador de desempenho do setor. O valor estimado para 2021 é de mais de um trilhão de reais, quase 10% maior se comparado ao ano passado. De acordo com o levantamento, as lavouras cresceram 11% e a pecuária 6,2%. Os produtos com melhor desempenho são algodão, arroz, café, cana-de-açúcar, milho e soja.